Música Meu nome é Aline Paterno Miyazaki, sou cirurgia de cabeça e pescoço na Unimed de Jundiaí e fui convidada para falar um pouco sobre as alterações tiroidianas relacionadas à Covid-19. Existem diversas alterações que já são muito conhecidas da glândula tireoide, desde nódulos, bóssios e até mesmo as tiroidites. As tiroidites podem ser causadas por doenças autoimunes e por vírus. Recentemente, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19 em março de 2020, foi descrito o primeiro caso de tiroidite subaguda relacionada à Covid-19, onde uma paciente, 15 dias após a infecção pelo SARS-CoV-2, a paciente desenvolveu sintomas leves de Covid-19 com melhora após o tratamento durante um mês. Posteriormente a esse primeiro caso descrito, foram relatados inúmeros outros casos relacionados a alterações tiroidianas e Covid-19. Os casos mais comumente relatados estavam relacionados às tiroidites subagudas e casos leves a moderados de Covid-19. A maior parte dos pacientes eram do sexo feminino e os sintomas mais comuns apresentados foram aumento da tireoide e dor na tireoide, sintomas de tireoidite e alteração dos hormônios tireoidianos. A doença tireoidiana de base não é um fator de risco específico para desenvolver a SARS-CoV-2 e a doença por Covid-19 e as pessoas que já possuem uma doença de base da tireoide, alterações tireoidianas prévias não precisam modificar o seu acompanhamento habitual por conta da Covid-19. Para maiores esclarecimentos, converse com seu médico. Muito obrigada!